A segunda ronda do Qualifying da 5ª edição do Uraga Open contou com um encontro 100% português. Após uma hora e 18 minutos, João Domingos venceu o Tiago Pereira, 10 anos mais novo, e torna-se assim no 5º português a marcar presença no quadro principal do torneio. No final do encontro, os dois atletas fazem um resumo do que aconteceu e das respectivas expectativas daqui para a frente. Consegui cumprir um dos grandes objetivos, tive dois bons testes. Estou satisfeito da forma como estou a jogar e como lidei com estes dois jogos. Acho que joguei muito bem taticamente, consegui também impor o meu estilo de jogo e isso foi predominante ao longo do encontro. Não o conhecia, acho que é um jogador jovem com potencial e espero que ele consiga melhorar e vir para desgachar uns ATPs, o que ele conseguir. Gosto dele, gosto do pai dele, dou-me muito bem com eles e desejo-lhes as maiores felicidades. O objetivo é jogar o máximo de jogos possíveis este ano e concentrar-me naquilo que eu quero ver a longo prazo e como é que eu jogo e ser fiel a mim mesmo e estar focado em mim, no trabalho que tenho de fazer e não me dispersar muito, nem andar à deriva. Esse é o meu principal objetivo. Todos os jogos eu considero como continuar a trabalhar e não em resultados neste momento. É verdade que eu já ganhei um dos meus salmos por aqui, gosto muito de jogar aqui, sinto-me muito bem cá e pronto, obviamente que é um corte que me já deu muitas felicidades e gosto muito de jogar, mas tenho os pés assentos na terra e tenho muito para melhorar e para evoluir e nem penso nisso, se vou ganhar, se não vou ganhar. Quero estar concentrado naquilo que tenho de fazer para melhorar dia a dia e considerar todos os jogos como estivesse a trabalhar, porque o que tiver de vir vem neste momento. Acho que o João é um excelente jogador e provou-me isso hoje, mas jogou bastante melhor que eu, não havia muito mais que eu conseguisse fazer. E sobre o jogo, acho que, volto a dizer, acho que ele jogou bastante melhor que eu hoje e não havia muito mais que eu pudesse fazer. Jogou melhor taticamente que eu, pensou melhor o jogo e tirou-me da minha zona de conforto e eu não consegui voltar para lá. Acho que eu posso aprender muito com este encontro e com os encontros que tenho feito nos Challengers, porque são experiências que, se das fizer, eu haveria de ter muitas, mas neste momento ainda são experiências raras para mim. Por isso, acho que vai haver muito que posso tirar desses encontros e da maneira que eu joguei, especialmente nesta semana, que a ronda passada joguei bastante bem. Agora, ele jogou melhor que eu, mas não o joguei mal todo e por isso acho que há muita coisa boa que posso tirar deste encontro.